Estamos de volta aí senhores Vamos fazer aí a continuação aí do Lago das Trutas A gente finalizou ontem à noite ali Estávamos aqui no lago Aí viemos, liberamos esse outro lago E viemos aqui e liberamos esse ponto de viagem rápido Aqui também Entramos nesse lago aqui Liberamos aqui algumas situações que tinha de missão E liberamos aqui outro ponto de viagem rápida Que é muito importante para a gente poder estar É o que está mais próximo aqui do lago Ficou uma distância boa O lago está ali mais ou menos nessa distância Ali para cima Nós vamos agora lá na loja Aqui lá na loja primeiro Para comprar aí uma isca artificial melhor Vamos lá visitar Nossa amiga lá Fala bastante Fala um monte Já tem pessoal aqui já Vamos furar a fila aqui Ela tem todo mundo ao mesmo tempo Não tem fila com ela A ideia aqui Todo mundo começa em algum lugar Mas todo mundo que é todo mundo começa com o Greenhorn Este peixe tem uma curva de aprendizagem melhor do que um mino Então vamos dar uma olhada aqui Primeiro vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem aqui A gente estava pescando ontem Que rendeu muito Foi com essa Com essa Crankbait aqui Tamanho 6 Que deu uns peixes muito bons Eu aproveitei também antes E vim aqui Aproveitei e gastei um pouco daquele dinheiro que a gente ganhou ontem ali Comprei aqui uma vara mais A mais top aí que tem para Para molinete A vara molinete universal Se você gastou algum tempo com o Olcle Você ouviu ele falar sobre o seu filho Uma em uma fora E esse é o jeito que a gente trabalha Fiquei feliz que eu possa estar aqui e não estar lá E ela vai molinete Peguei o molinete também o melhor Para 10 kg de freio A vara é A vara é 13 É os modelos que tem disponível Achei até estranho Que o molinete está um pouco longe Da Ali da 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 vara para fazer o parzinho Mas É o melhor que tem aí Aí Também Compramos aí uma linha 12,5 Está bem próximo ali da vara Então aqui ficou bem legal Usamos a boiazinha que a gente ganhou aí Do 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 próprio jogo Montamos aí um Um segundo kit Aproveitei também Comprei essa vara Que é uma vara específica Para Para a boia É uma vara de 4 metros 8 kg Peguei um molinetezinho Bom para ela também Uma linha 7,5 7,5 Um pouco mais fraca Compramos uma boiazinha E pegamos um Um anzol aqui Que a gente já tinha no estoque Para a gente montar Um outro kit Que eu quero experimentar Pescar com essa vara Que não pesquei ainda Mas enfim Vamos voltar aqui O que a gente queria Bom lá nós vamos pescar Com artificial Vocês viram que rendeu um monte Pegamos um monte E E a ideia É pegar uma Uma isca Desse mesmo modelo Que foi uma isca Que rendeu bem Porém pegar Com um anzol maior Para ver se a gente Ver se a gente Atraga e consegue Pegar alguma coisa Algum Uma truta Diamante Lá naquele Naquele lago Eu estava trabalhando Em um negócio Um milhão de vezes A tamanho de Taylor Vamos lá então Vamos ali conversar Com ela Conversar com a menina E O que vai ser? Todo mundo começa Em algum lugar Mas qualquer Que é qualquer Começa com o Greenhorn Esse bebê Tem uma curva de aprendizagem Que um minuto 6 5 4 3 2 Acho que vamos pegar Esse número 2 Aqui Tá uma cor Essa aqui Tá meio bonito Crankbaits Are uma das Duas em produzirem For qualquer Opoio Que é bobo Para as bobas Doas Eu acho que vamos pegar Esse 2 Dois 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 Que não Boas Não Deixe Deixe Vamos Dois 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 E não, 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 nós somos. Mas nós também somos todos sobre cacos. Vá, dê uma de uma, você não vai se enganar. O uso de esponjas no pescoço date até os anos 1840. Eles imitam um pescoço muito melhor do que eu posso. E eu estou praticando. Estou usando o mouse, mas na hora que você vai comprar, tem que cuidar para você deixar o mouse sempre em cima do item aqui. Vou pegar esse 2 barra 0 aqui. Sempre deixo o mouse em cima ali. Confere bem o preço, porque aqui ele não te dá a informação de qual que é o item. E você acaba comprando errado. Aqui eu comprei errado, comprei as duas da mesma. Vamos levar essas duas aqui. Vou tentar comprar também uma... Vou tentar comprar também uma... Umas... Algumas riscas aí que... Sempre é bom ter, né? Vamos comprar aqui umas... Trinta dessa... Ah... Ovinho. Temos algumas das melhores porrages que estão indo. Piping hot e sprinkled com árvore de sol. Para misturar até os mais dormidos. Trinta desse... Queijo nós temos bastante... Ah, quanto queijo eu tenho. Esse aqui eu fui comprando, eu comprei errado. Ah... Eu gosto de usar algo pertinente, como um dano, para garantir que cada ovo no Zip Code pode sentir o que eu estou cozinhando. Ah, tem, tem. Tem ali, 10. Hum... Esses ovo de salmão são tão bons que você pode comer. Bem, se eu não tiver tempo laboratórias com o queijo para usar como peixe. Mas eles parecem delectáveis. Esses ovo de salmão são tão bons que você pode comer. Bem, se eu não tiver tempo laboratórias com o queijo para usar como peixe. Mas eles parecem delectáveis. Essa aqui, essa aqui, pega lá também. Redworm. Vou pegar umas cinquenta. Juicy plump wigglers, I fattened myself. Isso aqui. They say the early worm gets the fish, and little cutie pies are more than punctual. Ixi, não cabe mais. Não cabe mais na minha mochila. Não são caros? Os fish absolutamente adoram essas pequenas pequenas caixas de Ribbon Leches. Tanto um baita versátil, que eles vão gerar em qualquer coisa, de walleyes para bass. Tão levando. Tão levando também. Tão levando as duas. Vamos ver aqui. Tão usou um aqui. Tão usou um aqui. Tão usou um, a gente não tá usando. Tão usou um aqui. Tão usou um aqui. Tão usou. Já levamos essas iscas novas, vamos lá, vamos viajar lá para aquele ponto, opa, o que importa Vamos pescar, vamos pescar, hoje é um dia mais para a gente fazer um teste, aqui a gente pode marcar lá, a gente marca antes da localização, está mais aqui, vamos subir aí por esse Por esse lado aqui mesmo, ficou bom aqui, esse ponto de viagem rápida aqui ficou muito bom aqui nesse local, ficou muito bacana Muito bacana mesmo Vamos, vamos Um minuto aí pessoal Um minuto aí 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 É, longo não. Também, olha lá, o sol já tá saindo. Vamos fazer um teste. Primeiro vamos pegar a mesma vara, a mesma esse que a gente tava usando ontem à noite. Ó, aqui já tem uma aqui, ó. Aqui já tem uma. Aqui nós vamos na, ajustamos aqui na velocidade 1. Opa. Eu vou vendo ela passando por aí. Olha lá, tá vendo, tá vendo atrás lá, tá vendo? Olha que bacana. Ah, bichar, velho. Já pegamos, já pegamos. Pegamos a primeira do dia aí. Essa vara trabalha muito bonito, cara. Não, é a mesma que tava aqui, tá? É a outra já, tá? Aí. Primeira do dia, 7 quilos. Que bacana. Olha. Muito bacana, 359 de dinheiro, cara. Vamos lá. Vamos pegar mais uma aí, pá. Ali, ó. Olha onde ela tá, ó. Olha onde ela tá. A gente joga aqui, na direção dela. E vem puxando, ó. Vem puxando, ó. Olha, tá ali, ó. O cara, onde é que você vai passar, velho? Ali, ó. Cara, pegou outra, cara. Não pegou nem aquela que a gente tava olhando, cara. Esse lago aqui é muito top, cara. Tu tá, Zé, doido. Mata, que tá ali. Tá vendo? Tá vendo o monstrão. 12 quilos Olha 12 quilos Olha que bacana Olha que bonito Isso aqui nós vamos fazer uma foto Aí Que beleza O dinheiro O dinheiro 718 Cara que bacana Aquele peixe veio aqui Ela tava aqui e sumiu Uma pesca visual Aqui também muito legal isso Bom Já pegamos algumas aí Já deu pra aquecer Vamos fazer o seguinte Vamos pegar Vamos alterar essa isca aqui Que é um anzal 6 E vamos pegar esse aqui Que é um anzal 2 Vamos ver se a gente Vê se a gente Pega alguns bichos maiores aí Ali tem uma Vamos jogar aqui nessa direção De novo Vamos trazer em direção ele ali Vamos ver né As vezes o anzal é muito grande As vezes pode dar ruim Vamos ver Acho que aqui tem bicho grande Acho que esse anzal ali Vai dar boa Ah tá no 3 Sempre lembrar do irregular ali Tava no 3 Tem que ser no 1 Vem no 1 Constante tá Vem que eu nem fiz um outro tipo de movimento Só no constante Aí ó Já bateu Já bateu Essa isca aqui Cara Nesse lago É fantástico Cara Cara Essa vara Trabalha muito Olha aí ó 8kg 8kg Que peixe bonito Olha isso Olha que peixe bonito Essa aqui Ainda cabe o rabo Na tela Mas Na minha imagem As maiores zonas Ele 15kg Já começa a esconder Os vídeos que Que eu gravei Aí As outras Live de ontem à noite A qualidade não ficou boa Qualidade baixa Eu tô fazendo aqui Um teste Um pouco diferente Pra ver se melhora Aí a qualidade Pra vocês poderem ver Bem aí o detalhe Do peixe Muito bacana Vamos jogar aqui No meio Vamos jogar ali No meio Vamos Essa aqui Parece que ela Tá bugada Também Vamos ver O movimento Das artificial Assim Ele não tá Muito bacana Ele tá Meio estranho O jogo é assim O jogo tem Muita coisa Pra melhorar Mas É um jogo Bacana Um jogo divertido Bem interessante Bem interessante Mesmo Tiremos Deixar 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 Opa, opa, veio sim, veio sim, veio pegar aqui na frente, olha ali, olha isso que é na boca do peixe lá, que legal, 8 quilos cara, nossa, nossa, olha que bonito, esse peixe também é muito, muito top, imagina eu estou pegando um desse na vida real, que coisa legal, olha, e deu dinheiro, 380, nossa, eu até me assustei, eu cheguei a um 8, achei que ia dar 800, mas deu 380, mas já é um bom, já é um ótimo dinheiro, já é muito bom, para o jogo que tem hora que não paga, Olha lá, está vindo a iscazinha, parece que ela vem em pé, ela vem em movimento meio estranho ali, não vem fazendo o movimento, olha o tamanho daquele tubarão que está vindo ali, essa é grande, essa é grande, só pelo visual da água, pegou, 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 Cara, vamos segurar o freio aqui, vamos botar 50 de freio, opa, vou deixar 45, vamos bem com cautela, vamos brincar bastante, Vamos lá, 50 de freio, no primeiro, na primeira pegada tem que cuidar, tá, porque na primeira pegada o peixe, ele está mais bravo, assim, ele, ele dá uma puxada bem mais forte, Aqui as outras, tá, pode ver que agora ela já deu uma diminuída, daqui um pouco ela dá umas recuperadas, tem que, tem que trabalhar na vara aqui, Tem que trabalhar na vara, porque, ó, trabalhar, segura, segura, solta, recolhe linha, recolhe linha, ó, recolhe linha o que dá, pode ver que, aqui ó, aqui eu estou apertando para recolher linha, ela não recolhe lá, a carretilha não tem força, tá vendo, aí eu tenho que pegar, trazer aqui na vara, E soltar, e soltar recolhendo, ó, tá vendo, ó, recolhe, ó, recolhe, tá dando praticamente uma volta ali, ó, 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 tá vindo, agora a carretilha tá vindo, ó, agora tá guinchando ele, ó, E aí a gente puxa, assim, né, até para preservar o equipamento e tal, né, não que o jogo simule isso, pelo menos que eu não sei ainda se ele simula alguma coisa de fadiga do equipamento, Ó, 8 metros, vamos lá, ah, cara, essa aí vai dar uns 15 quilos, cara, só a hora que eu vi elas aparecendo na água ali, cara, essa é grande, cara, tubarão, Vamos lá, 7 metros, Nós estamos trabalhando aí com 50% do freio, ó, essa, essa carretilha é muito, muito boa, Ai, tá nadando lá, cara, o que é, o que é ir embora? Essa câmera aqui, quando o peixe fica bem embaixo, ó, ó, aqui eu baixei um pouco mais, ó, tem outro ali, ó, veio, veio, Uh, 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 uh Que show de bola Olha o tamanho da boca desse peixe Nossa Nem aparece a mão da mulher Muito top Valeu a pena Valeu a pena ter mudado a isca Ontem a gente ficou a noite toda E não pegou nada E agora Não pegou nada não Pegamos um monte de peixe Mas no máximo foi 15 quilos Não sei se foi coincidência Mas a gente mudou a isca Botou um anzol Maior e acabou Bem rápido pegando uma diamante 16 quilos Eu não sei qual é o peso mínimo Para diamante Eu sei que a gente pegou umas de 15 15 e meio aproximadamente E deu ouro Essa aqui de 16 e 61 já deu diamante 1,28 quilos E agora vamos ver Vamos ver o que o jogo vai pagar para nós Uma truta diamante Vamos ver 380 É Tá bom Tá bom Tá bom Fazer o que? Já ajuda É um bom dinheiro É Eu ao meu ver Um peixe desse assim Diamante Ele tinha que ter um Um premiação maior Um Por incrível que pareça Ontem eu peguei um Peguei um peixe ali Que era um prata Deu 1.400 Cara O recorde O maior peixe que pagou E era um prata Vamos lá Vamos jogar mais um Olha Depois dessa diamante aqui Eu até já Eu até já me realizei Onde a gente tentou Tentou Buscar Vamos pegar o diamante Para fechar Mas Já deu boa Valeu Já valeu O dia ter vindo aqui Já pegamos o diamante Cara Agora vamos pescar Mais algumas coisas Aí Eu tenho até Acho que uma isca maior Eu vou até colocar Uma isca maior Para fazer um teste E se pega também Que agora a gente A gente está mais Fazendo teste Mais testando equipamento Para conhecer Para descobrir Como o jogo funciona Então Até a gente Buscou umas dicas A gente estava pescando Lá o salmão Daí estava pescando Com uma isca muito grande Daí não pegava nada Aqui não Aqui já é peixe grande Aqui já o anzol Tem que ser grande É Pescamos a diamante Aí do lago Cê toma o lago Mas aqui Esse lago Aqui é Cara Arremessou Vem peixe É muito difícil Arremessada Que você joga Que não vem o peixe E eu vou falar Para vocês No começo Eu estava pescando Eu estava arremessando Assim Estava arremessando Lá na frente 36 metros E vinha E vinha E vinha E vinha Pega também Pega Mas eu Eu me adaptei Mais aqui Arremessando pertinho O arremesso Arremesso de 10 metros Arremesso Arremesso No lado Arremesso No outro Esses peixes Estão muito Na beira Do 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 lago Aqui Pelo menos Que você consegue Ver E aqui Você arremessando Longe Você Demora um tempão Até você recolher A linha Até bater um peixe Quando bate o peixe Você já está Com bastante linha Para recolher Então tem que Trabalhar bastante E aqui Perto Você já Já pega ele Perto Aqui Já Já A quantidade De arremessos É maior Vamos dizer assim Pode ver 30 e poucos metros Já puxei E nada Nesse ponto Aqui Perto dos 30 metros Aqui Eu já podia Estar arremessando Novamente Em outro local Por isso Que eu Acho que Nesse Claro Que cada um Peça Como gosta Mas eu acho Que aqui Ele Para mim Pelo menos Foi mais vantajoso O arremesso Próximo Próximo Arremesso Nas beiradas Assim Aqui também É um lago Pequeno Então Te dá essa opção Também Quando o lago É muito grande Fica um pouco Mais difícil A gente arremessou Lá Para Para mostrar Para vocês Opa Pegamos um Vamos pegar um Nos 27 metros Olha Demos sorte Que bacana Valeu 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 Arremessado Aparecendo lá No canto Aqui também Tem a truta Gold Eu peguei ontem Uma truta Gold Mesmo O jogo Falando Que é O lago Específico Para pegar Esse tipo De peixe Ela tem Umas gold Perdida Por aí Eita Nós já estamos guinchando Peixe Aqui Vamos ver O anzol é pesado Mas aqui Não dá para vir Com equipamento Muito fraco Não Tem que vir Com equipamento De médio Para Para alto Se tu vir Com equipamento Leve Aqui Cara Você não vai tirar Os peixe D'água Não Ela é Ela briga Bem E ela leva Embora A linha E leva E leva Opa Veio Tiramos Olha que bonito 8 pílios Todo peixe É bonito Todo peixe É bonito Não tem Olha Tanto os maiores Quanto os menores Todos eles São muito bonitos Olha o jogo Está pagando 380 Para tudo Cara Tudo que está Vindo de peixe 380 Ah olha Está nadando Uma lá Na água Vamos jogar Aqui mais pertinho Vamos jogar Aqui mais perto Vamos lá Vamos lá Ah nós temos Outra isca Para nós testar Também Vamos lá Vamos lá Aqui agora É Esse é o lago Das trutas gigantes O lago das trutas gigantes Estamos vindo Voltando Voltando pela segunda vez A gente descobriu Ontem a noite Esse lago Chegamos Tinha um rapaz Pescando Que eu não conhecia E a gente chegou E ele acabou Indo embora E ficamos pescando Pescando a noite toda Ontem Nossa Pegamos muito peixe Muito peixe Pena que os vídeos Não ficaram tão bons Os vídeos anteriores Com a qualidade Não ficou boa Não aparece muito bem Espero que esse aqui Fique melhor Espero que Então Então Vamos ali Ontem a gente pescou A maior parte do tempo A gente pescou aqui Aqui nesse local Aqui Aqui onde tem Essas pedrinhas Aqui Aqui é um local Bom Tá vendo que tem peixinho Ali Tem peixe lá Também Ó Nós arremessamos Lá naquele canto Lá Dá até pra ir Mais naquele canto Ali Mais um pouco Mas vamos Vamos pescando Aqui um pouco Vamos ver Ó Ó lá É uma truta Ô Pulou pra fora Que bonito Secamos o lago Hoje Secamos o lago Pescando ontem Hoje Levando todos os peixes Aí do lago Eu não sei se eles vão Fazer uma Dinâmica Igual no Igual no The Hunter Que Quando você caça Muito Num local Da zona De pressão E aí Acaba Começando a diminuir Os animais Não sei se Não sei se aqui vai ter Algo parecido Porque peixe Também é um comportamento Diferente Mas é bem povoado De peixe Um laguinho Pequeno Nossa Muito Muito peixe Deve ser a ideia Que é um lago Isolado No meio do nada Então quase ninguém Vem pescar Então concentra Bastante peixe Isso é interessante Ele fazer isso Que te Ele te Motiva Você A andar pelo mapa Explorar o mapa Que é uma ideia Bacana também Essa parte de exploração E eu vou falar Para vocês Eu gosto Dessa ideia De pescar Assim Num local Isolado Num local Acho Muito bacana Isso Se vocês Verem aqui Onde a gente Está É um laguinho De nada Tem um outro Lago ali Próximo Olha quantos Lagos tem Aqui Pequenininho Assim Que a gente Não passou Lá tem outro Lá em cima Lá vários Vários e vários Lagos Vários e vários Lagos Aí Ó E esses menores Aqui eu quero Quero explorar Todos eles Quero conhecer Porque Aqui já tem Um perto Qualquer coisa Depois a gente Dá uma Dá uma caminhada Aqui a gente Já foi Já conheceu Também já Conheceu Mas Vamos ver Vamos ver Se a gente Dá uma volta Nesses aqui Também Conhecendo E pescando Pode ir Vindo Já vem Desbloqueio Aqui Esses pontos Então Exploração Exploração Também é muito Bacana Nesse jogo É muito Fantástico Vou pescar Daqui Estava pescando Ontem Era aqui Aqui mesmo Ó Ali já tem Um peixinho Ali Ali Eu acho Que a isca Agora Não está atraindo Muito os pequenos Não Está atraindo Só os maiores Vamos ver Mas ela já está Indo para lá Não Oito metros Desistiu Sete metros Vamos lá Vamos que vamos É isso aí Pescaria Sim É paciência Hora dá bastante Hora Dá uma segurada Mesmo Mas se bem Que aqui Nesse lago É demais Não dá tempo De pensar Vamos pegar Mais uma Com essa Com essa isca E daí A gente muda Para aquela isca Com anzol maior Vamos ver Essa ali Pelo jeito É a truta É a É a gold Olha lá Olha lá Aí Aí Não Não Aham Estão querendo Só pular Fora Da água Estão Só curtindo Tchau Vamos dar uma olhada aí, não tem nada, não estamos vendo nada, está de boa, respawnou menos peixe, então vamos lá, vamos mudar de local. Vamos lá mais naquela ponta, que daí lá a gente tem que tentar pegar os maiores, a gente... Essa água transparente aí também, para conseguir ver os peixes, é muito bacana, olha ali, umas trutas menores... E essa aqui é um peixe que ela não se assusta com você, ela fica ali bem, bem próximo a você. Pode vir até aqui pescar, olha, que bacana, opa, ali tem uma. Vamos trazer, vamos trazer perto dessa ali. Está descendo um metro, dois metros... Vamos ver se ela vai se interessar ali na nossa isca. Dois metros e meio de profundidade... É, pegamos todos os peixes do lago aí, esvaziamos o lago. Não, mas tem, tem alguma coisa aí, não está aparecendo lá. Três horas... Vamos ver nessa ponta aqui... Vamos ver aqui nessa pedra... Vamos ver aqui nessa pedra... Vamos jogar aqui assim... Vamos jogar aqui assim... Vou botar um 3 agora, vai ser no dois. 2 não, não, desculpa. Tem que ser no 1, tá? A velocidade 1 aqui... Ela vem bem lenta, assim, então não pode ser muito rápido não ter o constante. Tô pescando só no constante, tá? Porque foi o que deu muito certo aqui pra esse peixe aqui, pelo menos pra mim, tá? Agora a gente mudou a isca, né? Pegou uma isca maior e pegamos ali um peixinho bom e agora damos segurada. Vamos lá, vamos jogar aqui, lá naquele canto, vamos ver naquele canto o que que tem lá, esses cantos aí é bom, tá? Esses cantos aí você vai ali, quando você vê, tô arrancando alguma coisa ali, tá? Esses lagos aqui, eles têm essa cor de água mais escura, aí tem lagos aí que tu vê, a água é mais azul, outros lagos é água mais verde, é bem interessante, assim. Tem um lago onde que eu passei ali, que daí no canto dele, assim, parece que tem umas espumas, assim, cara, muito, muito legal, assim. Eles vão melhorar essa água aí, né? Com certeza, né? O pessoal também reclamou bastante, né? Que a água parece estranha. E sim, existem jogos com águas bem mais interessantes, assim, mas não é de todo ruim também, né? Que a água parece estranha. Rapaz, não pegamos mais nada, cara, que louco. Mas já deu boa, né? Ufa, já viemos aí, já pegamos a diamante aí, né? Já ganhamos o dia, tá? Nesse lago aqui. Já valeu a pena, né? Se toda pescaria que você fosse num lago já pegasse um diamante, né? Eu escutei o pessoal falando que pegaram o truto aí já de vinte e poucos quilos, cara. Vinte e poucos quilos. Não fizeram mais a isca. É, tem... A gente tem que descobrir também, porque... Ontem nós estávamos pescando à noite. Então, nossa, tinha muito, muito, muito peixe. É... Eu não sei também como que o jogo se comporta. A questão de... Quando foi pra lançar, eles falavam que os peixes iam reagir com a temperatura da água, os peixes iam reagir com a época do horário do dia, tudo, tudo, tudo assim, pra fazer uma simulação bem bacana, assim, né? E... Só que a gente ainda não tem essas informações, a gente não sabe, tipo, a qual que é... Uma que a gente não tem nenhum relógio aqui, né? Não tem nenhum horário aqui pra saber a que horas do dia são aqui no jogo, né? A gente só sabe que é dia e noite. E... Agora, tipo assim, ó... O dia tá durando uma eternidade. Vamos dizer assim, daqui um pouco... Tem dia que dura cinco minutos, né? Então é bem... É bem estranho. Vamos montar aqui. Vamos fazer um teste. Nós estamos com o anzol 2. Vamos pegar essa... Bom, nós temos uma popper com o anzol 3. E temos essa com o anzol 1. Tem essa com o anzol 2 barra 0. Vamos pegar essa aqui. 2 barra 0. Vamos fazer um teste. Ó. Quando você pega a vara na mão de novo, ó. Sempre... Sempre ela... Ela... Ela receta, né? As configurações ali de pesca, então... O... O freio volta pro 30. Ó. Aí você arremessa a velocidade da... Recolhimento tem que ajustar também, né? No caso aqui a gente tá piscando com 1. Vamos ver como é que vai se comportar essa isca aqui. Essa aqui eu não pesquei nenhuma vez com ela ainda. É uma popper. Essa aqui já é mais superfície. É uma brincada com essa... Com essa popper aí. Essa popper na vida real eu acho muito legal. Muito bacana pescar com ela. Opa, tem um peixinho bonito lá. Tô achando que agora os anzol ficaram muito grandes, cara. Não, não. Os peixes também são grandes pra caramba, né? Acho que não é isso não. Acho que é o horário do dia mesmo que dê uma segurada. Tá. 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 Passando até o avião aqui em casa. É o tipo que a isca vem lá. Parece que a isca vem em pé, cara. Tá estranho. Eu vou fazer um teste, cara. Eu vou pegar e vou mudar de mapa. É o tipo que a isca vem, ó. Tá muito estranho se movimenta essas iscas. Vamos lá. Não deu certo essa isca aqui também, não. Ah, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente não pescou com essa, com essa aqui ainda não né, vamos ver como é que está essa aqui, essa aqui é um, vamos usar o 4, vamos pescar com essa aqui, como é que ela fica ali, ah tá ali a bicha, 9 metros só, vai ser mais profundidade, profundidade não né, vai ser mais, meia água para a superfície, não sei se o jogo está simulando bem essa posição da vara aqui, por via das dúvidas né, começamos a pescaria com muita ação, e agora deu uma ação, segurada né, é isso aí, pescaria é isso aí mesmo, está vindo a escalar, vamos ver, 4 metros, vamos lá, opa, quase caí dentro da água, aqui se você caí dentro da água, o jogo te dá respawn tá, você se, você se afoga tá, vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver, não tem ninguém online, todo mundo offline aí, tem poucos amigos aqui também, é, ali tem um peixinho, vou fazer o seguinte, eu vou sair para o menu, vou sair para o menu do jogo, e vou carregar o jogo novamente, vamos entrar de novo na reserva, vamos fazer um teste, vai que bugou meu mapa né, porque as iscas estavam daquele jeito bugada né, vai que bugou né, Demorou a carregar, Vamos lá, Normalmente ele já, já entra rápido, Já entra rápido, Não vai, É, demorou mesmo Já estamos aí também com quase uma hora De gameplay Eu vou fechar essa Vou fechar essa live aqui E aí a gente volta E damos continuidade aqui Abrimos o mapa novamente e damos continuidade Porque o jogo não carregou de novo Que agora eu vou ter que Vou ter que fechar ele aqui E abrir tudo novamente Que o jogo já aconteceu isso aqui comigo E quando ele trava ele não volta mais Fechou então Valeu, obrigado por quem assistiu Esse lago ali é o lago das trutas gigantes Tu vê que a gente já veio Ele já conseguiu Pegar ali uma diamante Pegamos umas bem grandes também, bem bacana Então valeu, valeu a pescaria No final ali deu uma segurada Mas isso é normal, pescaria assim mesmo Beleza então Salve pra todo mundo aí E quem gostar aí se inscreva Dá uma curtidinha aí Se não gostar também pode Pode deixar o comentário aí Que a gente tá buscando aí Cada vez melhorar mais Esse vídeo aqui é um É um vídeo de teste Os primeiros vídeos A qualidade não ficou tão boa Esperamos que esse aqui fique Fique melhor aí Valeu turma Fui Tchau Tchau